Olá meus amores, o chá de hoje é um excelente antioxidante natural Ele combate os radicais livres, é um excelente anti-inflamatório Combate vermes, fungos, bactérias e o melhor, muita gente tem o pé dessa planta em casa E dá muitas folhas, você vai precisar das folhas dos galinhos, você pode usar as cascas Pois as frutinhas são fáceis de achar, é uma planta fácil de encontrar Ela é excelente também para combater tosses, resfriados, dores de garganta, febre, diarreia Se você está com diarreia, é um excelente chá para você E se você tem a sua glicose alta, é um excelente remédio natural para baixar a sua glicose naturalmente Sem prejudicar a sua saúde Hoje eu estou falando do pé de acerola Para quem não conhece acerola, este é o pé de acerola Olha como está carregadinho de frutos Esse fruto é excelente para a sua saúde, tem muita vitamina C E as suas folhas, seus galhos e suas cascas são excelentes também em forma de chá, extratos São remédios naturais, tem muita vitamina C É um excelente cicatrizante Se você está com feridinha no corpo, está aí Pede acerola, pega aí um galinho desse aí Está vendo? Pega um galho desse, uns 30 centímetros para fazer o seu chá Pode colocar a frutinha se você quiser Uma frutinha acerola no meio para ficar mais gostoso do chá Pode colocar, não tem problema não É bom, ajuda no chá São remédios naturais que fazem bem e que muita gente tem em casa, não precisa comprar Agora se você não tem pé de acerola em casa Você compra sim, desidratada em lojas de produtos naturais É fácil de achar Eu vou deixar o nome científico da acerola aqui na descrição do vídeo Para você comprar em lojas de produtos naturais Se caso você não tem em casa, ok? Vamos fazer o nosso chá Você vai colocar um litro de água para ferver No seu fogão ou na sua chaleira Se você vai fazer com lojas verdes Pega um galinho agora de uns 30 centímetros Como falei, pica bem picadinho Coloca dentro e deixa ferver por 10 minutos Assim que ferver você conta, 10 minutinhos Agora se tiver desidratado com a minha, não Você vai deixar a água ferver primeiro, tá bom? Então deixa ferver Assim que ferver eu volto com você Assim que a água começar a ferver Você vai desligar para fazer com a desidratada, tá bom? Ferveu? Você pega agora 3 colheres de sopa De folhas de acerola desidratada Aqui ela não vem só as folhas não Você vê aqui toquinho, galinhos Tá? Tudo triturado aqui Tá? São 3 colheres de sopa Aí liga de novo o seu fogão ou a sua chaleira Por 30 segundos, até um minutinho Não tem problema, tá? Até mais se quiser que não corta o efeito do remédio, tá bom? Mas 30 segundos dá Pronto Desliga o fogão ou a sua chaleira Agora deixa esfriar Assim que esfriar eu volto com você Assim que o chá esfriar um pouco Deixa passar uns 15 minutinhos Você já pode coar para tomar a sua primeira dose Você vai tomar esse chá de 8 em 8 horas 3 vezes ao dia E você pode tomar esse chá durante 30 dias seguidos Depois de 30 dias Se você quiser manter com uma chifra ao dia Você pode manter também Ok? Então tá aí a minha dica de hoje para você Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau